Música Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Teus Comandos Já passaram dois dias sem vídeos, dois dias malucos, já tenho saudades de gravar para vocês Vou gravar agora, não quero saber se as Catecinos vão dar lentas ou rápidas ou triplo da velocidade Eu vou é jogar este Shadow of Mordor para vocês Vamos continuar já a história sem mais demoras malucos Vamos já aqui, não não vamos, vamos aqui Quero lá saber se isto dá lento, já tenho que gravar o Fallout e deu lento E tenho tido muitos problemas com o PC, está a fazer um basqueiro infernal Que se vocês quiserem não estão a ouvir neste momento Mas eu tenho que gravar para vocês, independentemente das condições pessoal O que eu quero é mesmo mostrar-vos este jogo e continuar a interagir convosco Já tenho saudades vossas Também me estou, vamos agora para aquela emissão pessoal que está a 1334 pés Eu agora estou-me a focar também pessoal, ando a ver e entrosar-me mais com o Twitch De sempre pôr-me um pouquinho mais baixo no meu som dos fones, ok? Com o Twitch, que é um site de livestreams Já fiz algumas aqui no YouTube, mas o Twitch é que é mesmo feito para livestreams O YouTube agora tem essa opção, mas a maior parte das pessoas que gostam de ver livestreams estão no Twitch Eu estou a pensar em fazer, pronto, umas livestreams no Twitch Para vocês, já disse Twitch para aí 15 vezes Twitch, Twitch, Twitch E fazer umas livestreams lá de vários jogos Talvez League of Legends, etc, etc, etc De algumas horitas E se eu fizer, eu faço sempre um vídeo aqui para o canal Para vocês saberem que eu estou prestes a fazer uma livestream lá Isso não é problema, eu aviso-vos sempre Mas para não fazer só aqui no YouTube Fazer lá também até para atingir uma audiência maior E mais pessoas, também juntar isso aqui ao nosso canal E também estou a pensar em fazer isso em inglês Mas quando eu fizer alguma em inglês, eu vou começar a deixar o link aqui também para o meu canal pessoal em inglês Aqui na descrição dos nossos vídeos Entretanto, vamos matar estes porcos Demónio! Ok... Demónio! Vou tirar sua vida dessa vez Olha, 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 vai-me tirar a vida a um FPS Oh meu amigo, tu vais morrer, vocês são o que? Meia dúzia? Nem tantos? Eu sem dúvida, vou tirar sua vida dessa vez Não, não vais, maluco Não, não vais Porcos Anda cá Uhuhu Meu Deus, eu estou aqui a passear sozinho Mas sabes que isso é perigoso, maluco, andar a passear sozinho Ah, que sorte, sorte, sei que não conseguia Ah, não tem foquinhas Anda cá também, opa, opa, opa Ui E tu, quem tu queres, maluco? Anda cá, é tipo, morre, porco, porco, porco Uh, e agora negar, ataque especial, antes que venham mais gajos Que eu estou a abrir mais gajos, já venho nesta direção Eu não quero isso Uhuhu, maluco Olha este porquinho da índia Ah, estou a abrir mais gajos, pessoal, tenho que matar este gajo rápido Fazer assim, olha aí E agora Não, não faças isso Isso E agora F Hum Você quer me ver morto Ok Mas não se eu puder evitar Maluco Ora, eu vou tentar o lugar, já que estamos numa de Os vamos me deixar escolher Não vejo você Vais me beijar? Ok, ok, vamos lá então, vamos ver O que é que este gajo tem na cabeça Uh, quem é? Ai meu Deus, que assustador Vamos ver quem é este aqui Não sabemos quem é este aqui Oh, não com o galuga com o galuga o marrão com medo de tele nos achar os poderes sombrios para eliminá-lo e tens razão em ter medo porco vamos lá este vídeo provavelmente vai ser mais pequeno chá o maluco vai ser mais pequeno que os anteriores pessoal até porque eu estava a fazer só uma missão porque eu tenho que tocar com pouco espaço para pensar outra vez isto é meu Deus anda cá anda 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 não vais comandar nenhum os urgos depois da tua morte olha ele bem ah veja estes orcos tem uma moral sai 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 e morreu ah não vais morrer agora porco vais-me fatiar sai que chato nunca mais morres adeus entranhas de porco olha mais gays controla controla absorve essa bosta eu tenho 32% de chance do urgos estreitos e próximos a uma morte quando disparo na cabeça a fugirem isso é que anda nice que anda nice ahn olha mais horríveis estão ai a comer um orc eu tenho gays atrás de mim malucos não eu não é mim não é mim é que os palhaços atrás de mim não deixe-me em paz mas é na serio afasta isso de mim larga-me 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 pessoal mas vamos lá ver a cutscene eu também vou ver lento não é não são só vocês vamos lá controlo esquerdo destrua gorthaur para atrair os capitães negros muito bem vamos lá ver qual é a missão então ah era tão bom que não desce um fps não era malucos era tão bom era tão bom será 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 do guarana antártica não vai dar lento vai não está perfeito às vezes ui esse pulso meu não está a dar direitinho já é também do problema drivers no pc mas pronto quem eu pois está o maluco ah ele está a se referir a alguém que não eu e não era inimigo deles acho que eu era ah se calhar era ataduras ataduras torna um monumento a baixo maluco logo então valeu parece que somos um novo amigo malucos vamos lá sempre bom é sempre bom vamos lá a câmara passou-se ok então vamos lá vamos lá vamos lá atacar o monumento ah não também não ajuda a estar com as luzes do quarto todas a janela toda aberta ok vamos vagar malucos vagar shift shift Space Estás sofrendo dano Estás estúpido Mais pequeno inimigo Ai me agarraram Vamos lá então Estou a curtir Tinha a saudade de jogar este jogo É bem a verdade Quando terminar Não vai restar nenhum muro que vindo Tem em mim a palavra Ok Limpa e ar e obtenha o carreto de grog Ah é para fazer uma stealth kill no jogo Está a nos obrigar e tal para ser um bocadinho variado Ok vamos lá então Sabe o que eu odeio? Não sei o que é que tu odeias Ai meu Deus Estes gays têm problemas de atitude Vamos lá Chau maluco Boas noites, boas festas e Gariganta cortada Ai meu Deus esta gente Vamos lá agora Estopim Estopim amigo Olha uma Carragor As nossas amigas Nem sei se eu liberto para ela matar os gaysos Ou se eu controlo e mato os gaysos eu com ela Vão lá vão lá Carragor Boa sorte Meu Deus Eu vou ajudar a Carragor Daqui Estopim Eu pensei que tinha uma cena qualquer que fazia com que os fogos Se... Oh o que é que é isto? Golpe sombrio Ahhh Motherfuckers Matam-me a todos malucos A todos seus porcos É tão malucos É tão malucos Olha o que é este gays meu Oh Oh Eu estava aqui esta a passar Eu pensei que tinha uma bosta Que fazia tornar isto E tenho Tem que botar para o chão Au Agora ficou tudo mesmo escuro Não estou a ver nada malucos Vamos aqui Não Só quer a planta malucos Fogo Sim do da área da missão Tenha um calma men Folha que estressados men Oh meu Deus Está ali em cima o porco não está Ai meu Deus o que é que eu vou fazer Posso estar com uma seta? Eu não tenho setas Vamos para ali então Opa Se eu ouvi isso Ouvi malucos Se eu estou a fazer o barulho O que é que tu queres? Ah não é este porco Amigo Bota a pé na boca Tchau Boas festas E agora este porco vai com uma stealth kill Não dá Então olha mata-se assim Ah vai dar vai dar vai dar Brutalizar Puta que estou a brutalizar Temos que fazer isto depois Irgon 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 Está aqui Vamos Não fala o gajo Agora quiseste o trabalho todo eu vou ficar com os dois Homens? Agora temos que garantir que os homens possam levar o carreto até o monumento... Eles ali atrás E a camarada para mim Uuuuh irapicos Vá para chegar a ficar no minimo Veja Até dói Como o mal corrói depressa Eu sei que o mal corrói depressa Eu sei maluco Eu sei maluco Gondor não pode sucumbir a sombra Yep Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah quer dizer em stealth Stealthily stealthy Ok vamos lá então Olha este maluco E sim pessoal estou a passar a fazer uma live stream em inglês Que depois meto aqui para vocês verem como eu tinha dito neste episódio Do Batman Do primeiro Arkham Asylum E vai ser muito épico se eu fizer pessoal Vocês depois podem ver Vamos lá Esperem Tem algo escondido no escuro Ai tem? Goose 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 O que é que são os Goose meu? Não é Goose É Goose Oh man Não sei Já não sei qual era o botão de fim para o álbum É que nem dá para fazer counter a estes corpos Vou continuar a cortar a zero depois aqui Sim jogo Foi completamente necessário Ele corre igual a mim Ele olha É o muito parecido Foi do treino que tivemos Nós treinamos para correr Olha a linha hora que saí todo descontento Ui Ok malucos mais oito Se precisar de ajuda estarei por perto Nada repetitivo Vamos lá Olha para começar Spider Para começar vamos É Oh man Que tu tá Que tu tá errado Tu tá Não vamos abrir agora as caragords Que se não é repetir a mesma bosta Vamos fazer as merdas sozinhos É lá Tente-se um palavrão Eu estou mesmo revoltado As coisas malucos As coisas Não digam palavrões É feio Vamos lá Vamos chamar este porco Vamos fazer aquela cena do brutalizar A ver se dá Posso atraí-lo? Vai mover? O que foi aquilo? Brutalizar Não! Não! Larga-te burro Caraca Ah lá já me viram não já Pois Pois Co- Brutalizar Olha lá Não vou dar uma cara Porque vocês funcionam Não vou dar uma cara Não vou dar uma cara iller Que contemporânea Anda cá, anda cá Vamos passar pelo fogo, vamos É isso, trabalho de equipa maluco, acima de tudo Tudo está caladinho Estás aí cheio de coisas, vai-te matar, vai-te matar ninguém Vai-te matar ninguém maluco Mortalizar Ui meu deus ar de cor maluco Vamos apanhar as céticas aqui, vamos lá Opa, vou meter disparar o elfico Dispare o elfico obtido Dispare eu, dispare o elfico Ai meu deus, quase queimava o coco Então Talion, Talion Não, Irgon, está todo maluco Oh pelo amor deus, mais destas bestas Irgon está sofrendo dano, e vai continuar a sofrer Se não parar de aparecer essa mensagem E agora matava gancho, era-me um épico It was me all along Lutando lado a lado Quem poderia imaginar Pois nós éramos inimigos pelos vistos Não estávamos bem Vamos lá Dia 51 Eles ainda não sabem que eu sou um elf Vamos lá Ah meu, tens que ir a passo meu, a serio Vamos lá, então vamos a passo O que é isso? O que é isso? Ah mais ghouls Em vez de começarem a vir durante o dia O que é isso? 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 Estilo Vamos lá Os Ghouls Os Ghouls estava controlado Os inimigos caem Eles caem caem Esquece lá isso Os 3 comandos ai É da frente maluco Que é os Ghouls Eu dou um soco que eles morrem Morte 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 Ei não posso fazer counter a este esforço Saiam 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 Oh Irmão me defende Me põe as controletas Que não sou teu papá Saiam Então já está tudo morto Tinho por ti meu Estás contente Olha bem ele Não Oh meu Deus Anda lá maluco Meus homens protegerão o carreto Vamos limpar a área para que eles possam passar Terceira vez nesta missão que eu tenho que limpar a área meu Eu tenho cara de que Homem das limpezas Homem das limpezas Homem das limpe O próximo posto é o maior deles Quanto maiores são maiores maior a queda Vamos lá O big a day are the harder they fall Está silencio demais Tem alguma coisa errada Emboscada pessoal Vamos nos emboscar Por torre deles mortos aqui Oh que caraca malucos Não estou a gostar nada Está ali uma Keregor no meio Espero eu que seja uma Keregor Não é daqueles gigantes horríveis Está tudo morto, malucos Olhem, olhem, olhem Ghouls Não vou libertar a quebra agora, que se lixo a quebra Não, uma quebra agora O que é que a quebra agora fazia, meu? Oh meu deus Vou ter que matar a quebra agora, meu Oh meu deus, Victor Oh meu deus, Victor Porcos A quebra agora está atrás de mim Ai meu deus Larga, oh meu Larga, oh meu Para Ai meu deus, eu não consigo acertar nela assim, meu Porca Porca Olhem, vamos a libertar aquela, olhem, olhem, ai Jesus Olhem a quebra agora, meu Está-se a passar completamente Ai meu deus Sai Ok, vais me matar, eu vou fazer um counter e como eu tenho um bônus especial SPTO Ai eu é Jesus, ia falhar, mata-te Jesus Caladinho ai Olha maluco, sabes onde é que tem alguma cena ai que eu posso apanhar e tal, tipo sei lá, uma plantinha tipo esta, algodes Planta Uh, apanhar plantas faz-me sentir muito melhor Não estás, espera que eu mate esta também, estás Eu não vou matá-las Eu não vou matá-las, eu sou maluco Oh não, vou com ele, está quieta pá Um inimigo substitui o outro Ai ai ai, vamos lá maluco, vamos lá, essa missão é grande Bota, bota shake, olhem eu vi a estátua Pois é que a estátua nós tínhamos já reparado num episódio interior Está ali o raio da estátua, vocês vão ver Vocês vão ver quando a estátua vier a baixo Ha, ai é que vamos ver maluco Esse monumento está logo à frente Um tributo à escuridão feito com o sangue do meu povo Será um grande prazer destruí-lo Ah, yes Veja isso, esse monumento está prestes a cair Sauron, não é bom que abra essa linha e o único que tem de onde para aqui, maluco Ali guardião Dependemos da sua capacidade de eliminar os Uruks no posto Bora Só então meus homens poderão se aproximar e destruir o monumento Para fazer assim, um grande sprint para fazer uma brutalização Olha, olha Onde é que vais? Onde é que vais? Onde é que tu vais maluco? Onde é que tu vais? Olha ela fugir Olha ela fugir, não Ela vai fugir, não acredito Vai dar o alerta, não vai? Não Não vai É, então foge, foge e não dê o alerta Deixa-me estar Isto aqui é uma fortaleza, é uma fortaleza grande, maluco Vamos lá ver o que é que podemos fazer Está tão escuro aqui que eu até no meu monitor estou a ver tudo escuro, maluco Imaginem agora Fogo Já podemos tomar uma escrava agora, o que é que vocês acham? São 17 guardas, maluco Posso te fazer uma brutalizer? Não posso, posso Oh No braço meu, usei o braço dele para subir Ui Estou a gostar, estou a gostar, maluco O que é aquilo? Uh Espera aí, estamos aqui estes porcos Onde cá? Oh porco Acho que atraí alguém e não aquele gajo Foi este, acho eu Foi este, não foi? Se eu fizer uma brutalização, pode ser que aquele estúpido ali fuja Aí vais fugir Que fuja, assim não dá o alerta O que é que anda covarde? O que é isto? Uh, eu tenho um poder aqui 40% de chance de aterrorizar-me mais de dois urgos Ok Ok Now you talking O que é isto? Isto é para a vida que eu quero Eu não tenho suficiente para a vida, não quero Eu não ando a fazer muitas missões extras É mais a cena Bebebebebebebe' Não é isto Runas São rrrrrunas É aqui A vaga Exatamente Tenho esta Man Shut up O que é que dizia ali? A sério Vitor? Se eu destruí-las que posso converter em Miriam! Vamos converter. 25? Se for esta. Converter. 50? Vocês estão a brincar comigo? É mais para abrir espaço que outra coisa. Não, 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 nada disso. Isso deve ser estúpido. Ganha mais para o desbloquear. Pelo amor de Deus. Vamos lá ver qual é que podemos tirar, porque aquela dá muito jeito, malucos. Temos chance maior de derrubada em arremessar a dagas ou usar a evada de dagas. E temos a recuperar toda a concentração e vida ao matar um capitão ou um chefe. Se bem que isto não sei se vai dar muito jeito. Visto que eu quando mato um chefe, normalmente acaba a misão. Ou os gajos se fogem. Pois, vamos tirar esta. E vamos ativar aquela que dizia, exatamente. Exatamente. O brutalizar dá muito jeito, assim os gajos se fogem porque são grandes cobardes. Pois, nós agora apanhámos o horror sufocado de nível 5, que é 40% de chance a terrorizar. Mas já tínhamos, pelos vistos, um nível 14. Quando matámos o cu com o quebra-pescoço. Vamos ativar isto. Fala, eu estou a dormir. Vocês estão a ver? Vocês têm que me avisar. Vocês não dizem nada nos comentários, pois eu não sei. Estoico. Épica. O que é isto? Aumenta todo o dano em ar, que é 100% quando a vida estiver abaixo de estudiar. Ok. Nada disto. Não quero nada disto. Voltar atrás, vamos ver o que é que temos na nossa espadinha. Indolor. Indolor. 20% de chance de recuperar 5 de vida em qualquer morte. Calesta. Recupera todas as atrasões e disparem. Elfique-me qualquer última chance bem sucedida. Ah, isso é fixe. Aumenta o dano corpo a corpo. Não, não faço combustão grandes. Aumenta todo o dano em ar, mas não, ok. Ok. Ok, então vai ser esta. Vamos ativar esta. Esta parece fixe. Exatador. Exatador. Matador de orcs. Exatador. Exatamente. Vamos continuar a nossa missão agora, malucos. Sem mais demoras. Exatamente. Vamos lá. Acabar a nossa missãozinha. Pois é que, não posso gravar episódios muito grandes. Não quero ter que ficar a meio por não ter espaço no computador. Olha, onde estão as guardas, meu? Guardas. Eu vou ter que matar a todos. Por isso, vamos despachar isto, sim? Com licença. Brutalizar. Eles todos vão fugir. Covardes. Anda cá, porco. Estás a bater... Nós temos aqui os nossos amigos. Anda cá. Está a morrer este porco. Anda, anda, anda. Estes gajos que são todos aterrorizados. Mas uns covardes estes. Anda cá. O que é fazer... Olha, um brutalizar. Um brutalizar ali. Shhh. Um brutalizar de si, meu amigo. Se esqueça. Oh. Oh, 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 oh. Oh, meu Deus. Não estávamos a jogar tão bem. É que eles agora estão distraídos com os nossos coleguinhas. Porquanto ele não estava. E assim eu podia matá-lo por trás sem ele saber. Anda cá, olha, olha, olha. Ah, não. Ele está a matar a mim. Ah, meu Deus. Para, meu. Ah, este gajo é forte. Esperem aí, então. Adagas, 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 adagas. E agora? Eh? Eh, não funcionou. Oh. Não funcionou, eh? Não matem os meus amigos. Esperem aí. Ok. É isso, meu. Faz aí uma dancinha e tal enquanto matas os gajos. Está lá em cima. Está lá em cima. Está lá em cima. Não matas o porco, meu. Já está morto. Não, não está porco. Tu é quase está morto. Anda cá. Ah, estou. Olha lá. Ah, adeus. Nem ele olhar para mim não faz nada, o gajo. Ok, pessoal. Vamos dar um bocatezinhozinho. Vamos lá. Uh, ainda bem que isto não está a dar lenção. Ainda não me foi aqui. Para o portão. Vamos lá. Manda esta bosta abaixo, malucos. Tudo. Olhem o meu hotel. Olhem ali, cheio de estilo. Motherfuckers. Oh, 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 oh. Defenda o carreto da groga. Eu cuido dos Uruks. Vocês cuidam do carreto com explosivos. Ok, vamos lá então. Opa. Exatamente. Escaladinho. Não. Não podemos deixar os gajos. Exatamente. Atacar o nosso carro, meu. Não. Não. Tchau. Exatamente. Ok. Não é que tu vai, maluco. Caralho. Larguem-me. Deixem-me. Em. Paz. Uh, meu deus. Que ataque, mano. Anda. Não é que tu vai, maluco. Isto é mesmo fácil, pessoal. Uh, eles estão a mandar certo para o nosso carro. Não acredito. Use disparos para acabar com os arqueiros. Oh, não acredito, maluco. Caralho. Caralho. Onde é que há mais? Onde é que há mais, maluco? Controlo esquerdo? O que é controle esquerdo? O que é que queres que eu faça, meu? Ah, tem que sair de me empurrar. Vamos lá. Último esforço. Estou lá com setas. Ah, está ali o gajo. Opá. Vamos lá. Tchau. Vamos ser nós, um empurrado. Mesmo, mesmo o épico, mesmo a 500 anéis. Rápido. Pessoal, sacrifiquem-se para mim que eu vou explodir isto. Vamos conseguir o nosso objetivo. Boa sorte. F***. F***. Opa. Sai. F***. Amigos, amigos, amigas. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está, pessoal? Onde é que eles estão, malucos? Está ali um. Tchau. Onde é que eles estão, malucos? Está ali outro. Ele está no meio da escuridão. Eu nem ouvi, malucos. Tchau, porco. Está ali o outro. Anda. Anda. Rápido, rápido. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, rápido, 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 rápido. Empurra, maluco. Olha aquele sol que está ali a olhar. Ah. Olha, eu acho que nós devemos estar a defender a... A... Não! Até ficou um FPS. Não me destruam isto, pelo amor de Deus. Rápido, meu. Rápido, 50 pés. Anda lá, anda lá que os orcs têm má pontaria, meu. Vamos, vamos. Acho que conseguimos, à vontade, malucos. Exatamente. Muito bem. Aqui está ele empurrar com as mãos todas queimadas. Já não sei como é que ele não se queima. É que ele está a frever, meu. E não a cor daquilo. Ai meu Deus, que lembrança. Tchau. Então, Sauron, gostas da tua estátua. Quer dizer, gostavas da tua estátua, quando ela ainda existia. Motherfuckers. Olha o encaltamento, meu. Esquece. E mais uma vez a tua cabeça. Olha, vai cair em cima de mim. Ai meu Deus. Era muito mau. Conseguimos matar este pessoal todo, tínhamos grandes heróis e levámos com um bocado de pedra e morremos. Era definitivamente muito mau, malucos. Conseguimos. Este cara está atrás, claro. E ele ir batalhar. Não, não. Ele tem aquela espada, mas é para fazer feitiço. Ai, estou sofrido. Oh, pelo amor de Deus. Tonto alien. Você selou o destino deles. Meu povo acha que estão apenas reivindicando a liberdade. Foi isso que contou para eles. Homens precisam de esperança. Eu apenas dei aquilo que eles pediram. E ser honesto. Não há a pena. Então eles precisam de um líder. Estava eu a dizer que íamos ser bons amigos. Não? Vai acabar para morrer o Ergon. Certezinha, malucos. E acabou a missão e vai acabar o episódio também. Vocês já sabem, nós somos os teus comandos. Eu sou o Vitor 600 de XP 150 de Miriam. E pessoal... Parece que sou menos monstruoso para os proscritos da morte do que era em vida. Ok, e temos um gajo muito mau. Uma negra. E seus carteles são os verdadeiros monstruos. Eles retornarão. E quando o fizerem, todos estes homens morrerão. Temos bem que matar aquele gajo especial que acabámos de desbloquear. Mas isso vai ser no próximo episódio, malucos. Por isso, até lá. Comentem, deixem um like, subscrevam o nosso canal. E vejam os nossos vídeos. Tanto os que estamos a fazer agora que nós quisermos para trás. Temos um podcast para vocês. Temos uma série de Walking Dead, Wolf Among Us, Octodad. Temos tudo e mais alguma coisa para vocês. Até um videozico de Minecraft eu fiz no inicio do nosso canal. Por isso, malucos. Até ao próximo episódio. Adeus. Até mais. Até mais. Isso aí. Tem mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tout mais doeld faster da Amor à Dinheiro. Lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri